Fala galera! Hoje o tema do vídeo vai ser uma coisa meio diferente assim, mas é um assunto que eu quero muito falar porque tem um recadinho no final do vídeo. Eu sei que todo mundo, ou pelo menos a maioria de vocês que me assistem, tem algum animal de estimação em casa. Mas hoje eu tô aqui pra falar de um animal só, cachorro. Simplesmente porque na minha vida eu só tive cachorro de animal de estimação. E no fundo isso é até uma história triste porque eu sempre fui muito apegado a esses bichinhos. Desde que me conheço por gente eu tive três cachorros grandes aqui em casa. A primeira era uma fêmea vira-lata, pelo menos eu acho que era uma vira-lata. Que eu me lembro, eu tinha cinco anos, é a minha infância, até os seis anos mais ou menos assim, foi essa cachorro que eu tive. Os meus pais contam as histórias das coisas que ela fazia, porque eu era muito pequeno pra lembrar desses negócios. E meu pai conta uma vez que, eu não sei porquê, eu até peço desculpa por isso, mas quando eu era pequeno eu gostava de pombo. E tinha lá uns pombo que tava voando lá no quintal de casa, lá na área de casa lá, mas eu tava observando pela janela. Aí essa minha cachorra, ela correu atrás de um pombo e o pombo voou. A minha cachorra deu um pulo e agarrou o pombo, matou o pombo e eu tava olhando, eu era pequeno. Eu tenho sorte de não lembrar dessa cena porque com certeza seria um trauma pra mim. Mas tipo, ela era super mansa, isso é história de qualquer dono de cachorro. O cara tratou ali o cachorro com todo carinho e tudo mais, ele é dócil e tudo mais, é manso com ele. Quando chega alguém aí ele fala assim, cuidado com esse cachorro aí, esse cachorro. Calma aí, esse cachorro meio esquisito, ele tá me olhando de jeito diferente, olha, ele tá sorrindo. E depois ela morreu, nem sei de que, igual eu falei, eu tenho muitas poucas lembranças dela. A única lembrança que eu tenho mesmo é de eu montando em cima dela. Aí depois disso, a gente até mudou de casa. Aí quando a gente mudou de casa, nós tivemos um outro cachorro, grande. Era o Atlas. O cachorro mais lindo que eu tive na minha vida inteira. Ele não mordia ninguém, ele não rosnava pra ninguém, ele é super, super, super manso. Não dava problema, ele não dava problema. Ele me mordeu uma vez só, mas por quê? Porque eu tava puxando o rabo dele. Aconteceu foi o seguinte, na minha casa, pra você ir lá pro fundo da casa lá, tinha como você passar por dentro. E tinha um corredor do lado de fora assim da casa. Ok, aí ele passava por ali. Aí fui eu, atrás do cachorro, e puxei o rabo dele uma vez. Vamos ver o que que acontece. Fui lá, aí ele parou, olhou pra trás, rosnou. Tipo assim, ele já tava me avisando, não faz isso, porque eu não quero te machucar. Para com isso, você vai se arrepender. Eu fui lá e puxei de novo. Aí eu já não lembro mais se foi na segunda vez, na terceira vez. Só sei que quando eu puxei, assim, aí já voltou e mordeu a minha mão. Tipo assim, não mordeu, tipo, segurou, perdi a minha mão não. Aí só encostou mesmo. Só pra dar aquele sufo assim, eu já falei pra você parar. Já falei pra você parar. Aí eu dei aquela risadinha sem graça, assim. A minha mão. Aí depois disso, nunca fiz brincadeiras de mau gosto com o cachorro. Então ele nunca mais me mordeu. Foi o melhor cachorro que eu tive na vida, realmente. E nesse meio tempo que a gente tinha um Atlas, o Atlas já era grande. A gente pegou na rua uma outra cachorra. Era um filhote ainda. Outra vira-lata. A gente pegou a Atena. Sim, a gente gosta de colocar nome de deus gregos ali. Porque a gente tá no Brasil. Se fosse na Grécia, a gente estaria insultando os gregos. Mas só que como eles não conhecem, os deus também, eles ficam lá no Olimpo lá. Ficam lá pra aqueles lados lá. Eles não vão descer aqui no Brasil só pra falar assim. Ó, você tá me desrespeitando, colocando meu nome aí no seu cachorro. Não dá pra separar com isso. Senão eu vou matar você, eu vou matar seu cachorro. Uma coisa assim. Eu sei que eles não vão vir pra cá, porque... Pra que que eles iam vir no Brasil? Mas aí, ok. A gente pegou a Atena. E aí a gente tinha dois cachorros dentro de casa. Melhor dupla da vida. Só que aconteceu uma tragédia. Bota a música triste. Uma certa vez, um rato maldito, filho da mãe, entrou onde o Atlas dormia e causou um desastre. Até hoje não sei exatamente quais foram os fatos e qual foi a ordem desses fatos. Mas eu sei que ele transmitiu uma doença para o meu cachorro. Não se sabe se ele fez xixi na água do cachorro. Se ele fez alguma coisa na comida do cachorro. Se ele mordeu o meu cachorro. Só sei que meu cachorro teve leptospirose. 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 Eu errei a palavra, mas isso é. Leptospirose. E as feridas no corpo dele deu câncer. Com o passar do tempo, não adiantava o tratamento no veterinário. Não adiantava os remédios que nós dávamos. Mas o cachorro ficou paralisado, morrendo de dor. Até que sucumbiu e morreu. Ok. História bem triste, né? Só que a coisa fica pior aí. Como eu disse, o Atlas era um cachorro que a gente amava. O melhor cachorro que a gente teve. Quando ele morreu, a gente ficou bastante triste. Eu acho que até a Atena ficou triste. Porque até hoje ela nunca deu filhote. A gente já tentou colocar os cachorros pra coisar lá. Pra você sabe o que. E ela nunca deixou. Mas aí ok. A gente teve que sacrificar o Atlas. E nessa época eu tinha provavelmente uns 9 anos. Então como eu era pequeno, eu perguntei para os meus pais onde é que o Atlas estava. Meus pais tinham que falar. Falei assim, tá no veterinário. A gente levou ele lá e vai demorar. Ok. Isso é normal de todo pai. Falei assim, não deixa o menino triste. Esse menino triste. Não, você é pai. Mas aí o que que acontece? Eu tava vendo meu pai. Meu pai tava lá no fundo de casa lá. Que tinha uma área que era tudo terra. Eu vi lá meu pai lá tá jogando terra pra lá e pra cá. Tá jogando, enterrando sei lá o que. Cavando a terra. Aí chegou a parte paia da história. Nessa época eu tinha um primo meu que morava com a gente. Ele é mais velho que eu. Ele morou com a gente durante um ano. Esse meu primo causou um dos maiores traumas da minha vida. Ele chegou pra mim. Que eu tava perto lá onde meu pai tava. Eu tava observando meu pai ainda. Ele chegou pra mim e falou uma coisa mais ou menos assim. O seu pai está enterrando o Atlas. Ele não está no veterinário. Ele morreu. Eu só chorei. Eu não lembro de mais nada depois que meu primo disse isso. Eu só chorei. Não! Não! Não pode! Aí depois disso a gente ficou com a Atena. E como eu disse ela não coisou com ninguém não. Mas nós estamos aqui pra falar da vida amorosa da minha cachorra. Deixa ela com os problemas amorosos dela pra lá. Eu já tenho os meus. Tá? O suficiente. Aí ok. Como a Atena tava muito sozinha. A gente resolveu pegar um outro cachorro também. Aí no início desse ano tinha uma vizinha de uma mulher aqui na rua aqui que ela tava doando alguns cachorrinhos, alguns filhotes. Aí minha irmã foi lá e pegou um desses filhotes. Pela primeira vez um cachorro pequeno na nossa família. E também outro vira-lata. Outro raça misturada. Ele é Shih Tzu Kombase. Então é uma coisa bem pequenininha mesmo e fofo. Vou mostrar pra vocês esse cachorro adorável que a gente tem aqui. Calma pra você. Vem cá. Ai que delícia. Ele é o único cachorro na vida que já me deu beijo, gente. Mentira, Atena já me deu beijo também. Mas ele é mais carinhoso. O. Eu já mostrei o Banzé aqui no desafio que eu fiz com o Dolors. Mas é essa coisa fofa aqui. Vai oi pra cama. Vai oi pra cama. Oi Banzé. Vai o Banzé. E esse é o cachorro mais doido que eu já tive na minha vida. Ele pula igual cabrito. Ele corre igual um guepado. Velho, não tem como acompanhar esse cachorro correndo. Não tem como pegar ele. Só encurralando. Esse cachorro comeu a minha meia. E vomitou depois de uma ou três semanas. Não sei, algum tempo. Bate até um arrependimento da gente ter batizado ele com o nome de Banzé. Porque pra quem não sabe, Banzé é o nome do filho do vagabundo. Da dame vagabundo. O filme da Disney. Mas uma das coisas mais legais de falar sobre cachorro é uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Onde o Banzé até me surpreendeu. Eu fiquei meio sem reação. Há umas semanas atrás eu estava bem triste. Bem, agora eu estava bem pra baixo mesmo. Estava tão triste que eu cheguei a passar mal. Saúde. E o Banzé estava perto de mim pra lá e pra cá. E ele não me largava não. Ele gosta de ficar em cima do nosso pé. Mas tipo, ele sentar no nosso pé e ficar pulando na gente. Isso ele faz normal. Só que ele estava além do normal. Ele estava fazendo isso mais. No final das coisas eu comecei a ficar meio irritado. Eu falei assim, para Banzé. Sai daqui. Até que... Quando a última vez que eu falei. Mais ou menos a terceira vez que eu falei. Sai daqui Banzé. A minha mãe foi lá e falou. Para com isso menino. Ele está vendo que você não está bem. Ele está querendo ficar perto de você. Para com isso. Ele está querendo te ajudar aí. Essa frase me congelou. Aí eu fiquei encarando aqueles olhos enormes. Aquele rabo que ficava abanando durante uns 5 segundos. Aí peguei ele no colo e fiquei fazendo carinho nele. Foi um momento de reflexão. Que eu fiquei realmente pensando no quanto os cachorros são realmente carinhosos com seus donos. São realmente leais. E esse foi o momento que confirmou a frase. Que o melhor amigo do homem é o cachorro. Por isso aproveitando esse gancho também. As várias mensagens que tem aparecido na internet. No Facebook. Eu peço. Não maltratem os seus bichinhos. Fica fofo falar assim. Bichinhos. Mas realmente eu quero chamar a atenção aqui para o abandono. Porque é uma coisa muito paia. Porque vocês lembram que eu fiz aquele vídeo do Marmitex. Que eu falei que eu estava fazendo reforma na igreja. Durante aquela reforma. Tinha uma casa do lado ali da igreja. Que tinha um cachorro. Toda hora ele aparecia lá perto da gente. E falava assim. Gente. O que aconteceu com esse cachorro aqui? A gente foi ver. A casa estava vazia. Aí a gente descobriu que os donos tinham saído da casa. Tinha mudado de casa para outro bairro. E deixaram o cachorro lá. Aí tipo. A gente super brincou com o cachorro lá. A gente até apelidou ele de lobão. Tanto que. Hoje. O mascote lá da igreja. Você for lá. E vê um cachorro perto lá. A igreja toda conhece lá. Fala assim. Ó o lobão. Lobão. Lobão está dentro da igreja. A gente tem que fechar. Fala assim. Tira ele daí. Uma coisa. Não deram água para o lobão? Nessa época da reforma. Às vezes quando a gente não aguentava comer aquele tanto de arroz que vinha. A gente juntava as marmitas. E deixava lá para o lobão. A gente cuidou dele tanto. Que hoje ele reconhece o carro do meu pai. Apesar que ele está cego. E infelizmente a gente não pôde trazer o lobão para cá. Principalmente por causa dos outros dois cachorros que a gente tem. E ele realmente precisa de ir no veterinário. Ele precisa de ir em algum lugar. Só que. Eu vou ser sincero. Eu não tenho dinheiro. Porque eu estou desempregado por enquanto. Então eu não tenho dinheiro. A minha vontade é sim de levar o lobão no veterinário. Levar ele para alguém cuidar dele. Dar vacina. Dar o banho nele. Tudo mais. Deixar ele limpinho. E deixar ele no abrigo. Ou. Esse é o meu pedido para vocês. Se alguém tiver a bondade no coração. Se alguém tiver vontade. De adotar o lobão. É só me falar. As minhas redes sociais. Vocês sabem. Estão sempre aqui embaixo. Tem gente que tem meu número. Então. Quem tiver vontade de adotar o lobão. É só falar comigo. Eu levo vocês lá. Para ver o cachorro. Vocês pegam ele. E pronto. Porque ele está abandonado lá. A gente cuida dele. O quanto que for possível. Mas essa é a minha mensagem importante. Que eu falei no início do vídeo. Que é até no final. Enfim galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. É o segundo vídeo que eu estou postando na quarta-feira. Para você que não sabe. E não viu semana passada. O vídeo da semana passada. Eu vou deixar o vídeo da semana passada. Aqui. É que você vai saber. Que todos os vídeos agora. Vão se postar nas quartas-feiras. E como eu disse. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você pode me contatar. Você pode me seguir. Eu estou no Snapchat agora. O meu Snapchat agora está ativo. É importante vocês me seguirem nas redes sociais. Porque eu sempre falo alguma coisa importante sobre o canal. É super importante. É super importante. Me acompanhe lá. Que você vai saber. Se você gostou desse vídeo. Clique no gostei. Em algum dos dois lados aqui. Você sabe onde tem. É só achar o botãozinho. Que tem uma mãozinha assim. Ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe os vídeos. O vídeo. O vídeo. Os vídeos não. Pode compartilhar todos os vídeos também. Mas compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Principalmente por causa dessa mensagem. De não abandonar os animais. E é isso galera. Até semana que vem. Abraço. Eu falhei minha voz. E fui. E aí E aí